Alô, vestido bem com você? Espero que sim, gente, ensino mais um vídeo pra vocês. Hoje eu tô num cenário diferente, olha só. Eu tô aqui na garagem de casa, a barulha do carro, na rua. Eu vou preparar um café da manhã na cama pro Guilherme, tá? Surpresa, ele e o Milton estão dormindo. Tá faltando algumas coisas, eu vou ali na padaria comprar, né? No mercadinho que tem aqui perto. Comprar o pãozinho, né? Eu vou comprar um queijo, um presunto também, que aqui acabou. E vamos ver se ele vai gostar, gente. Ele merece muito, todos os dias ele não toma café em casa, ele toma na rua, como vocês sabem. Ele sai bem cedo, né? Então, ele merece muito, ele faz tanto por nós, então eu vou fazer esse inimigo pra ele hoje. Espero que vocês gostem, olha o barulho do carro. Espero que vocês gostem, vai deixando um like, se inscreva no canal, ative o sininho de notificação pra não perder nada do que rola por aqui e me siga nas redes sociais que eu vou deixar aqui embaixo. Roda a vinheta! Eu vou pôr minha máscara aqui e o mercadinho aqui na rua de baixo. É rapidinho, então eu não vou filmar pra vocês lá no mercadinho. Quando eu chegar aqui, eu filmo pra vocês, tá bom? Olha, eu coloquei minha máscara, tá feito certinho. E vamos lá comprar o que falta antes que ele acorde. Vou fazer minha mão já, mostrar pra vocês o que eu comprei, ó. Comprei o presunto, o queijo, uma uva, pãozinho, tá? E eu peguei esse chá aqui que a gente adora, só que tinha acabado aqui o de casa, ó. É uma delícia. É o tradicional, né? E aí eu vou servir nessa bandeja aqui, tá bom, gente? Vamos preparar lá. Vou preparar, vou fazer o pão na chá, vou mostrar pra vocês. Fazer o pão aqui. Colocar os fios aqui. Tô falando baixo, eu já coloquei o chá ali, gente, pra ferver. Opa, como a mão só é ruim, né? Mas vamos lá, vamos tentar. Eu já coloquei o chá ali, gente. Opa! Ó, vou colocar aqui na mesma mexeira. Tá vendo? Vem com o outro, vou fazer logo dois. Opa, opa! Vou colocar aqui. E vamos fechar. Prontinho, agora eu vou deixar aí, agora eu vou montando já lá o danone, as coisas que eu vou colocar na travessa. Vamos lá! Uma ajeitadinha aqui, já lavei as uvas, tá? Vou colocar aqui. A ele, porque o Antônio com certeza vai acordar, o Antônio adora a uva. Aí nesse outro potinho eu vou pôr um danone. Deixa eu abrir aqui. Abrir, ó. Vou colocar o danone. Acho que eu vou até trocar aqui, pra ficar perto da filharzinha. E ainda, eu nem falei pra vocês, eu fiz um bolo, mas eu já falo. Aí aqui tem essas bolinhas aqui, ó, que a gente gosta de tomar, assim, nesse tal, né? Aí, só tem um pouquinho também, eu vou colocar aqui em cima, só pra dar um... Hum, peraí, deixa eu colocar aqui. Olha só, eu coloquei aqui só pra dar um charme mesmo, e aqui é pão-pão, gente. Acho que eu vou empurrar um pouquinho pra cá, que ainda eu vou colocar um de bolo e um de... E o chá, que tá ali no fogão já fervendo, tá? E o pão tá aqui, gente, ainda, ó. Já ficou vermelho, mas eu achei ela bem... bem fraquinha, sabe? Então eu vou esperar mais um pouquinho pra derreter bem. Deixa eu já fechar aqui. Deixa eu mostrar o bolo pra vocês. Ó, gente, tem esse bolo aqui maravilhoso, ó. É de prestígio, eu fiz esses dias. Já tem receita no canal, vou deixar no card pra vocês, tá? Eu vou cortar bem fininho, porque também tá de manhã, né? Tá cedo. Vou colocar ali. Vou colocar no pratinho, vou pôr nesse pratinho. Deixa eu colocar aqui. Gente, eu arrumei aqui rápido, olha como que ficou. Olha só. Aqui o chá, tá? O bolo ficou delicioso. E o doce misto quente, tá bom? Eu vou levar lá pra ele. Eu acho que o Antônio já tá acordando. O Antônio tá dormindo na nossa cama e eu tô ouvindo a voz dele. Então, basicamente, também vai ser pro Antônio, né? Mas vamos lá, gente. Vamos ver a reação dele. Vou tentar levar aqui. Eu tô com medo de derrubar, mas vamos tentar aqui, né? Vamos lá, vamos lá. Aqui na porta. E aí, o que é? Tão dormindo ainda. O Antônio acho que acordou. Deixa eu acender aqui a luz. Acordou? O Antônio tá dormindo com o Guilherme, dorme. Amor. Amor. Antônio acordou. Amor. A gente tá dormindo. Acorda. Acorda o papai, Antônio. Pai, conta. Bom dia. Café na cama, amor, pra você. Bom dia, amor. Tudo bem? Tudo bem. Senta pra pegar, que eu não tô aguentando aqui. Olha só. Pai, eu sento. Depois a gente vê a hora. Senta. Tá acontecendo aqui. Tá tudo bem? Você merece, né? Faz tanto pra gente, ó, o Antônio. Ai, hoje tá como, então? Posso pedir o que eu quiser? Não, é só café, só. Né, Antônio? A alvinha é do Antônio também. Pra dar tudo pro Antônio, né, Antônio? Pra vocês a surpresa. Obrigado, amor. Gostou? Gostou? Hum, claro. Olha só o que que tem. O que que tem aí de bom? Pra não cair aí o chá. Tem um chá que eu gosto. Hum. Tem um pão com presunto e queijo que eu gosto na chapa. Hum. A alvinha do fifipo. É, isso mesmo. Pra não cair aí. E o bolo. E o bolinho. Deixa eu tirar uma foto sua. Calma aí. Olha aqui, Antônio. Pronto. Agora prove aí pra ver se vocês gostam. Tá comendo uva já, filho? Sim. Então come. Tá caindo, amor. Tem que ficar reto. Calma, vou comer só que se não vai cair. O Antônio quer também, né, filho? Quer dar noni, Antônio? Não. Não? Não. O que que você quer comer? Uva. Então come. Já recebeu café na cama? Já. Claro de mim, né? Sabe quando foi? É. Quando o Antônio e a gente planejou o Antônio. Naquela viagem. Não, amor, mas eu já dei outro depois que a gente casou. Gostou? Eu fiz porque você merece. Nunca toma café aqui com a gente. Eu vou deixar ele comer aqui em paz e eles comerem, né, Antônio? Depois eles vêm falar. Eu filmo eles falando o que é que eles acharam. Se eles gostaram. Já. Né, amor? Uhum. Dá um sorrisinho. Ai, que linda. Vamos ver pegar o seu também, tá bom? Hã? Seu pãozinho, tá? Tão. Gente, já comeram tudo aqui. A uva o Antônio não comeu ainda. Esse pãozinho eu fiz pro Antônio, né, Antônio? Ó, tá vendo? Mas o Guilherme já finalizou o deles, né, amor? O dele. Né, amor? O que você achou? Fala aqui pra gente. Gostou? Amor, tá tudo ótimo, né, amor? Quando é feito com amor, não tem como não tá bom. Gostou mesmo? Ficou feliz? Ficou contente? Muito obrigado. Já levei o meu dia. Muito obrigado. Gostou, Antônio? Sim. Gostou muito ou pouco? Muito. Muito? Então dá tchau pras besties. Tchau, besties. Dá um beijo. Manda um beijinho. Manda um beijinho pra elas. Tchau, babu. Esse menino é engraçadinho. Manda um beijinho, amor. Valeu, besties. Obrigado. Compartilha esse vídeo. Seja na tela nas redes sociais. Tá bom? E bom final de semana pra todo mundo. Pede pra deixar o like aí que merece. Deixa o like. Que nem vou aparecer mais. Pega a galera lá. E não esquece, hein? Fica em casa. Deixa que eu levo a comida pra vocês. Então é isso, né? E dá um beijinho na mamãe. Tchau, besties. Tchau. Tchau, babu. Tchau, tchau. Tchau, babu. Tchau, babu.